Ah, eu fui lá, fui fazer o meu tour da direita lá na Argentina. Nossa, eu tô sendo saudado ali pelo Milley. Até fui passear na rua pra ver se o povo se juntava, mas o povo não apareceu. Só ficou um bando de jornalistas lá falando se eu tava atrás de um troco. Eu nem entendi direito o que era o troco. Depois é que eu percebi que era pra dólar, né, Valmene? Quando a minha Argentina tá um pouco atrapalhada. Vamos lá. É... vou pro fato e depois eu começo. Vai, vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro e uma comitiva de parlamentares ditos conservadores se encontraram pela manhã com o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, com a nomeada pra assumir o Ministério da Segurança Pública no país, Patrícia Burish, candidata derrotada no primeiro turno. Amanhã, eles se encontram com o primeiro-ministro da Hungria, Victor Orbán. Milley teve um encontro reservado com Bolsonaro e com o deputado Eduardo, Bolsonaro, filho dele do PL, de São Paulo. Após essa conversa, Milley e Burish se reuniram com a Comitiva Brasileira de Bolsonaristas. Depois do encontro reservado, Milley e Burish posaram pra fotos com mais de 10 aliados do ex-presidente, incluindo deputados federais da bancada do PL. Alguns dos gritos entoados durante esses cliques compartilhados nas redes sociais por alguns dos participantes foram Viva Liberdade e também Mito. Reinaldo, ao posar junto aos aliados de Bolsonaro, o próprio Milley repetiu o lema Viva Liberdade, emendando com um palavrão característico. O grupo, então, gritou na sequência, Leão, Leão, como a Argentina é chamado pelos seguidores dele, o equivalente ao Mito aqui no Brasil. Vamos acompanhar o que aconteceu. Viva 거는 semana, Mito! 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 Não entrou o reloginho Pelo menos eu não vi O reloginho aí falhou? Falhou, não estava aqui com a pasta aberta Agora sim O que leva alguém A chamar o outro de mito Bom, nem vou fazer digressões a respeito Leão, leão E um presidente eleito Toma posse agora, dia 10 Viva a liberdade E lasca um palavrão Olha que estágio Chegamos Uma palavra que eu não falo aqui no rádio Mas não é que eu não falo porque a casa não gosta Eu não falo porque eu não devo mesmo Às vezes escapa uma interjeição ou outra Sem querer Mas de caso pensado, não Porque eu acho que na rádio eu devo zelar Por um vocabulário Que qualifique o meu discurso Que qualifique aquele que ouve Que tipo de gente é essa Quer o que Pensa o que Para o país Todas as propostas Que o Milley fez E com as quais ele ganhou eleição Ele já não vai cumprir Mas precisa manter Essa coisa Da extrema direita Vamos lá Não sei o que Direita do continente Como de resto Se ele e Bolsonaro pensassem a mesma coisa E eu nem tenho tempo de entrar no detalhe agora Mas não pensa Aliás tem um outro vídeo Eu pode botar sem som Depois o Bolsonaro se encontrou com Maurício Macri Também Que é quem vai presidir de fato a Argentina O multimilionário Maurício Macri Que fez um governo pavoroso Quando lhe foi dado governar Perdendo a reeleição Um governo péssimo É a sua turma que vai governar O Milley é seu boneco de mamulengo Vamos ver Se o Milley tentar ser autônomo Que vai acontecer O que eu duvido E vamos ver como se encaminha A negociação Para frente Do Mercosul Com o Brasil Brasil e Argentina Tem indústrias Que são As chamadas São indústrias complementares Parques industriais complementares Especialmente na indústria automobilística A relação do Milley com o Brasil Vai ser de hostilidade E aqui dentro Tem alguns idiotas Idiota mesmo Precisa falar assim? Ah, eu preciso Que acham que quem está numa encalacrada É o governo brasileiro É o Lula Mas por que estaria? Eu insisto Vamos pensar no fim do Mercosul Então acabou Não tem Mercosul Se o bloco se acabasse E se fosse fazer negociação bilateral Isso seria melhor para a economia argentina Para a economia brasileira Aliás, nas importações Do que respeita a indústria A indústria argentina Até sai ganhando É importante aqui para o Brasil também Mas a indústria argentina Sai ganhando Ah, vamos dolarizar Não, não vai mais dolarizar a economia Não vai mais Filho do Banco Central? Muito provavelmente não também Romper com o Mercosul? Vamos ver A chanceler dele já veio aqui A Diana Mondini Não, não vamos romper Agora resolveu fazer essa aproximação com o Bolsonaro É claro que é uma espécie de provocação ao Lula E ao Brasil E nós vamos ver o que o Bolsonaro fez lá fora Ele foi atacar o Supremo lá fora Ele foi defender golpe lá fora É E acho que tudo isso tem que entrar no prontuário dele, né? Aliás, ele fez uma caminhada Ele achou que valse um monte de gente a cercar Vai, vamos lá Decidindo colocar em prática seu teste de popularidade O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma longa caminhada Nesta sexta, no centro de Buenos Aires Ao chegar e ao sair do hotel Onde se encontra o presidente eleito argentino Javier Milley Eles se reuniram por volta das 10 da manhã Por cerca de uma hora e meia Do lado de fora, Bolsonaro afirmou Que foi uma conversa entre amigos Comparou a equipe formada pelo ultraliberal Com a sua própria E disse que ele assumirá um país Em situação econômica mais crítica do que o Brasil Também alfinetou o presidente Lula diversas vezes Dizendo que vai convidá-lo para ser seu ministro de turismo Em referência à frequência de suas viagens internacionais Enquanto ele caminhava Jornalistas argentinos Tentavam entender o que ele estava fazendo Sem estarem acostumados ao seu estilo improvisado Onde vai? Vai comprar troco? Dólares? Brincava um Enquanto no estúdio um apresentador descrevia o esquema de segurança Como estranho E fazia piadas Me manda sua localização que eu já nem sei onde vocês estão É aquela coisa do Bolsonaro Não sei se ele imaginou que Fazendo esse passeio na Argentina Ele ia ser seguido por milhares Não Não aconteceu Foi seguido por jornalistas Foi seguido por jornalistas Só E ali Falando coisas Meio sem sentido Agora Ele concedeu Uma entrevista A um sujeito Lá E aí sim Aí eu vejo as coisas Complicadas Bem complicadas Vai lá Sim Ele concedeu essa entrevista De cerca de meia hora Ao advogado e jornalista de extrema direita Eduardo Feynman Que tem um programa da Rádio Mitre Ligada ao Grupo Clarim Que apoiou explicitamente a candidatura de Javier Milley Ele atacou Claro O presidente Lula Com a ajuda do entrevistador E disse que Flávio Dino Não pode ser ministro do Supremo Porque é comunista Afirmou Ele integrou o Partido Comunista do Brasil Ele fala que é apaixonado por Lênin e Stalin Olha aqui O Dino nunca disse isso Tem lá a coisa Sou comunista Graças a Deus A brincadeira que se fez Gente Assim É Ouçam aqui Você que está no rádio Você que está na televisão Na internet Não existe mais comunismo A não ser Se pode ser chamada de comunista Na Coreia do Norte Nem Cuba Hoje Pode ser chamada de comunista Chamar a China De comunista É coisa de gente Cretina De gente burra A China hoje É o país que tem Quase A quantidade de bilionários Que há na China Hoje É um negócio fabuloso A China tem um regime autoritário Centralizado Comunista Não Pode-se até falar em Capitalismo de Estado Mas comunismo Não Que comunismo Vai lá O Bolsonaro chama o Lula De comunista Comunista Virou xingamento Ô seu comunista Hein Uma desqualificação O Lula é comunista O plano safra que ele fez É o que? Para comunizar A agropecuária brasileira? Deveria ser aplaudido de pé Pelos senhores empresários Aliás tem uma história Que o amigo me contou Não vou entrar em detalhes Um evento De empresários Aí foi um líder De categoria E elogiou algumas coisas Do governo Na relação Com o empresariado O resto do empresariado Ficou bravo ali Presente São bolsonaristas Por quê? Ah Por quê? Sei lá Será porque odeia em pernambucano Gente sem dedo Sei lá Não sei Que razão há Para o empresariado Não gostar do Lula? Qual? Seja o empresariado Da indústria De transformação Seja a agropecuária Qual? O que tem de comunista? Agora Olha o bem Larissa Acho bom O Bolsonaro Se entender Como ia dele ali Também Botar o Valdemar Na conversa Fazer uma DR Bolsonaro Valdemar E Michele Você está sugerindo Alguma coisa Picante Reinaldo Não Porque a minha imaginação Não tem esse grau De perversidade Você imagina Se eu fosse Se eu iria sugerir Uma coisa dessa Só de pensar Me dá Crise de pânico Valdemar Bolsonaro Meu Deus Não Não é isso Que eu estou falando Não É que o Valdemar Constrói a Michele Política E a gente vê Que parece que O Bolsonaro Por enquanto Não está topando Muito não Vai Isso todos sabem Reinaldo Que Valdemar Costa Neto Prepara Michele A mulher de Bolsonaro Para disputar Um cargo político Ela é presidente Do PL Mulher Seu nome é cogitado Por exemplo Para disputar O Senado Pelo Paraná Na hipótese De cassação De Sérgio Moro Pesquisas do partido Testam a hipótese Michele Em outros estados Inclusive no Rio Para o marido No entanto Ela não tem interesse Em se envolver Em política Não se discute Esse assunto Ela tem uma popularidade Muito grande No Brasil Ela pode Por isso Eu sei que é muito querida No Brasil Não Mas ela não é muito Ligada às questões Político-partidárias Ela fez um excelente trabalho Ajudando os mais humildes As pessoas que tem Portadoras de deficiência Enquanto primeira dama Isso a marcou muito Ela agora Veio para o nosso partido O Partido Liberal Está do meu lado Aqui o presidente do partido Valdemar da Costa Neto A Michele A gente sabe Talvez Querem que ela dispute A vaga do Senado Quando o Moro for cassado Porque eu acho que vai ser No Paraná Também o nome dela Ela é testada no Rio de Janeiro Agora o Bolsonaro Ela não quer saber de política Porque na verdade O que o Bolsonaro não quer É que surge um nome alternativo Na direita Porque ele sonha Com a possibilidade De que ele recupere A elegibilidade dele Aliás ele andou fazendo graça Dizendo que ele vai Voltar à presidência Que ele vai escolher o Lula Para ser seu ministro do turismo Porque o Lula viaja demais Como se o Lula Tivesse As viagens do Lula Fossem para benefício pessoal Ele de fato Viajava até de menos Bolsonaro E quando viajava Ninguém conversava com ele Porque ninguém Queria papo com ele E agora Até o Rodrigo Pacheco Foi com o Lula E ficou surpreso Do modo como o Lula É tratado Surpreso Ficou Viu ali o modo Como o Lula é tratado De fato Pelo mundo E são viagens Já Que interessam ao país Mas de qualquer modo O Bolsonaro Não quer que surja Um nome À direita Nem da própria mulher Nem da própria mulher Porque é claro Que tem gente Olhando para a Michelle E falando Será que ela não é presidenciável? Veja a entrevista Eu recomendo A entrevista mesmo Que o Ronaldo Caiado Governador de Goiás Deu ao Reconversa Meu podcast É uma baita entrevista É um cara de direita Não Ele pensa um monte de coisa Que eu não penso É um cara de direita Mas deu uma entrevista Sensata Dentro dos valores dele Porque ele não é A direita mística É a direita que Privilegia a ciência Por exemplo Até porque é um médico Aliás Um médico Com fama internacional Especialista Em cirurgia de coluna Um ortopedista Reputado Referenciado Lá fora Não tem como Ele não acreditar Na ciência Um dos modelos Que ele admira De economia Por exemplo A China Não a questão Do regime autoritário Mas Ali da organização Da economia Bom Caiado Não pode surgir Ele já cutucou O Tarcísio aqui Que eu acho Que está se enrolando mesmo Já bateu No Zema E bate também Na Michelle A rigor Dizendo Não Não tem essa não Líder Tem um só Eu E aí E aí Ele fez uma coisa Que eu considero Muito grave Vamos lá Na entrevista Concedida ao extremista De direita Eduardo Feynman Bolsonaro defendeu Os golpistas De 8 de janeiro Para ele Tratou-se de um ato Legítimo De manifestação popular Primeiro que não fosse terrorista Acusam de ter tomado Que ele tomou o poder Sem armas Sem uma liderança Sem nada Pessoas que tinham A bandeira do Brasil Numa mão E uma bíblia Em outras mãos E são condenadas Por uma tentativa Armada De tomar o poder Nenhuma arma Foi encontrada Nenhum estilingue Foi encontrado Nada Ou seja Como o governo Domina Certos setores Grande parte Poder judiciário Também Ele Faz as suas narrativas Também junto com a imprensa Olha aqui Primeiro Justificou Os atos Veja que ele justificou Ele não teve Não Foi um ato Patriótico Se você tiver Sem armas Sem nada Você pode quebrar tudo Não tem problema Lembrando Que nem se tratava De um protesto Porque tem muita gente Gente associando Um amigo Que eu respeito Acaba de fazer Essa associação Agora há pouco Aqui eu disse pra ele Quão errada ela é Associando o protesto Que houve na Assembleia Contra a privatização Legislativa de São Paulo Contra a privatização Sabesp Ao ataque de 8 de janeiro Não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Endosso o que aconteceu Na Assembleia Mas não é a mesma coisa Ninguém estava ali na Assembleia Pedindo golpe de estado E lá sim Esse Eduardo Esse Eduardo Eu não vou sugerir Quem ele seria Aqui no Brasil Porque eu sou Uma pessoa delicada Mas pense assim Num jornalista De extrema direita Ou ex-jornalista Um estridente Que gosta de fake news Já teve problemas Por causa disso Trabalha na rádio Mitre Que não é do nosso Mitre Que não tá Que aliás Deu uma bela entrevista Pro Reconverso Que é ligado ao Clarim Que fez campanha aberta Fez campanha descarada Pro Milley Mas ainda assim Vai lá Tá na empresa profissional Agora ele Faio não É um reacionário Delirante Enquanto o Bolsonaro Falava essas barbaridades Ele ficava fazendo Sentimento com a cabeça Agora Que isso vá Pro prontuário Do Bolsonaro Que a hora Que o Bolsonaro Tiver de responder Aqui Pelo 8 de janeiro E ele vai Isso está lá Na biografia dele Ele está Desqualificando Assim como ele Desqualificava O STF O TSE Para a eleição Agora ele desqualifica De novo O tribunal Que vai julgá-lo Na esperança Sei lá Do que O que Ah Se eu fizer isso Eu vou inflamar Bastante a sociedade E não vou ser preso Eu não sei É isso Se for isso O senhor Tira o cavalo Da chuva Não sei se o senhor Será preso Por isso é que não será Por isso é que não será E se depender Das evidências legais Acho eu Até agora Sim O senhor terá Um encontro Com a papuda Mistificador Teve até um lance Engraçadinho ali Não vou botar Esse vídeo Mas vou lembrar Um lá de trás Porque ele falou Lá na entrevista Que ele foi o criador Do PIX Ah não foi O PIX começou A ser pensado Muito antes Bolsonaro Candidato Nem sabia E depois O presidente Nem sabia Quando se falou De entrar em vigor Do PIX Entrou em vigor No governo dele Mas começou a ser pensado Lá atrás Ele não sabia De nada Começou a ser elaborado O PIX Pelo Banco Central No governo Do Presidente Michel Temer A prova De que ele não sabia Está aí Põe o vídeo Em que ele confunde O PIX Com um negócio De habilitação Para piloto Ele não sabia O que era Põe aí Vai Parabéns pelo PIX Presidente No sistema Do Banco Central Que vai ajudar A população Com pagamentos Obrigada Tem uma Tem um terceiro Na semana Que vai Praticamente Desse Arrumente Tudo sobre A direção Civil A carteira De habilitação Para piloto Esse Do Banco Central Para pagamentos 24 horas 7 dias Por semana Qualquer hora Não precisa De dólar Eu não estou Meio conhecido Vou conversar Uma semana Não sabia Não sabia O que era Não sabia O que era Ah eu criei Aquilo que eu nem sei O que é Ora Tenha santa paciência Né Agora Ó O presidente Eleito Da Argentina Recebe O ex-presidente Do Brasil Que coisa inédita Parabéns Vamos ver O que você vai fazer De tanto ineditismo Né Agora Para alimentar A turma Aqui dentro Ok É disso que precisa Tá bom Vamos ver o futuro É isso Tchau 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 Tchau